Oi gente, começando o boletim informativo dessa quarta-feira, boa tarde. Formandos do curso de artes visuais vão realizar o seminário Arte na Escola. A atividade vai ser um bate-papo do público com os artistas, abordando questões sobre a pesquisa na área de poéticas visuais. O evento é nesta sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, no Salão de Atos do Campo Zoom da Fevale. Nos dias 21 e 22 de maio, a Fevale promoveu o Simpósio Sul Brasileiro Estratégias de Sustentabilidade no Processamento de Pescado. O simpósio reuniu a cadeia produtiva do setor de pescado gaúcho. A abertura oficial contou com uma saudação às autoridades presentes. Mesas redondas e grupos temáticos foram formados para falar sobre segurança alimentar, emprego e desenvolvimento econômico, com o propósito de levantar estratégias para as áreas. O objetivo do simpósio foi, a partir de toda a discussão que a gente teve no projeto Rosoma, que já dura dois anos, foi ter um entrosamento maior com a cadeia produtiva, com os produtores, com as empresas, com a cadeia do frio. Em uma das palestras do evento, Olaf trouxe as experiências da marca Rosoma, falando sobre potenciais de produtos para o mercado consumidor de enlatados. Eu tentei mostrar um resumo das conclusões desse projeto. E a principal conclusão é que existe uma demanda para os produtos que estamos produzindo. Como enlatar, congelar os peixes, somos especialistas na automatização desses processos. Percebemos também que todas essas tecnologias são uma demanda das empresas daqui. Também foi discutido maneiras de processar o pescado da melhor forma possível, aproveitando o produto e pensando em sustentabilidade. A ideia que eu trouxe hoje aqui para esse simpósio foi a unidade de beneficiamento móvel de pescado, que é um projeto da Embrapa Pesca Aquicultura, que objetivou validar essa estrutura microbiologicamente. Ou seja, a gente tentou mostrar que é possível sim processar um pescado e consumi-lo dentro das condições higiênicas aceitáveis que são indicadas na legislação. E agora, previsão do tempo para amanhã. Na quinta-feira, a chuva deve continuar, provocando muita instabilidade durante todo o dia, principalmente à noite. A mínima é de 18 e a máxima fica em 22 graus. A Agência Municipal de Empregos de Novo Hamburgo oferece 85 vagas de trabalho. Para se candidatar, basta comparecer à agência com a carteira de trabalho na rua Joaquim Pedro Soares, número 349, no centro. Mais informações você encontra pelo telefone 3524-4872. Os Jogos Universitários Gaúchos estão chegando e as equipes da Fevale receberam uma motivação a mais para o início da competição. Cerca de 60 atletas da Fevale se reuniram no auditório do prédio Multicolor para ouvir uma saudação e palavras de motivação do reitor Kleber Prodanov, como preparação para os Jogos Universitários Gaúchos, que vão começar a partir do dia 1º de junho. O reitor falou da importância e da representatividade do esporte com a participação dos atletas. E o Boletim Informativo fica por aqui. O programa volta amanhã às 5h30 da tarde no canal 15 da NET. Você pode acompanhar também pelo youtube.com.br tvfevale e no IGTV do Instagram, arroba tvfevale. Boa noite a todos. Tchau, tchau.